O dólar já tá subindo por R$5,50, vai ter que ter moeda de R$5,00 pra passar esse troco desse dólar aí, dólar com alvo lá no R$500, dólar com alvo lá no R$500, já bateu R$30 pontos lá, R$750 pontos aí no nosso médio pra frente, esperando aguardando o pullback, não tem coisa melhor do que esperar o pullback nessa região, vamos ver se vem mais, já perdeu o ajuste, já saiu estopando os compradores de ajuste, 4 salas estopadas aqui que eu vi ao vivo. Bora pra cima, pegou os compradores de ajuste, bora pra cima, estopico, tovo longo todo dia, tem que pegar, quem tá vendido comigo? Quem tá vendido comigo? Quem tá vendido comigo, vamos bater mil pontos, quem tá vendido comigo, vamos bater mil pontos, vamos descer lá por R$500, quem tá vendido comigo, R$810 pontos no índice, 30 pontos no dólar, tá bom pra você às 9h15 da manhã? Tá bom pra você? Dólar topo duplo, dólar topo duplo, só falamos de compra no dólar, venda de índice aqui na estopico, topo, topo longo, já deu R$770 pontos, chegou a pagar R$800, vai salvando, vai salvando porque volta, vai salvando porque volta aqui na estopico, topo longo, índice já pagou, dólar já pagou R$30 pontos, já pagou R$30 pontos, o alvo léu R$500, pode voltar antes disso, índice pode dar uma segurada aqui, voltar na VWAP, vamos ver se os caras batem daí, o BS já é 9 mil contratos com BTG e Goldman, XP a maior comprada, do jeito que a gente gosta, fluxo de venda no índice, 66 mil contratos pelo Bookmap, quem não assinou assina, 30 mil contratos de compra no dólar, estrangeiros comprado dólar, R$600 milhões frenético, vamos ver se ele segura aqui e sobe daí mesmo, índice, vamos ver se gruda nessa mínima e já perde aí, porque pode ter volta, pode ter volta, vamos aguardar agulhada de novo, agulhada de novo, agulhada aqui no gradiente, pra ver se ele sobe direto pro Quentos, nessa região aqui, às 9 e 15 da manhã já é meta batida.